Fala meu povo, começando mais um vídeo, eu estou aqui no centro de Tamandaré, litoral sul do estado de Pernambuco e no vídeo de hoje pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como é a parte central durante a noite né, pra vocês verem como é a movimentação lembrando que estamos aí no final de janeiro ainda, mês de férias e vamos seguir por aqui ó, vou mostrar como é que funciona o comércio durante a noite aqui né o horário que o pessoal sai pra jantar, encher o bucho como a gente chama aqui na região né meu povo e a gente mostra muitos vídeos de Tamandaré durante o dia, das preias e tal, já faz muito tempo que eu não filme aqui a cidade durante a noite né eu ia também produzir um vídeo lá na vila Padre Arlindo, só que está acontecendo um evento lá, um evento com o Padre Arlindo né e daí não vai dar pra mostrar não, vocês sabem que evento a gente não cobre e também a entrada não é gratuita né ó, tem vários lugares aí pra tá tomando aquele açaí bacana tem vários restaurantes, pizzarias, muito lugar bacana pra você comer viu e é bem movimentado o centro da cidade aí durante a noite, principalmente nesse período de férias né então vamos passando por aqui pessoal, na frente deixar uma dica bacana de restaurante pra vocês pizzarias, janta regional que é a esquina do chefe então a gente vê dos dois lados ali, tem cachorro quente, pastel, do Romero aqui já tem mais outro lugar ó, eu vou até mostrar o cardápio daqui pra vocês aqui pessoal é a pizzaria chamada César Pizzas vocês vão vendo aí os valores, as opções de pizzas que tem por aqui, as bebidas também ó então vai vendo, já tá passando aí das 21 horas e o pessoal tá funcionando por aqui né então vai vendo a gente vai seguindo com o vídeo aí pra mostrar pra vocês então aqui, a pizzaria que eu acabei de mostrar o cardápio pra vocês aí o pessoal tem essas estruturas aí que ficam nas calçadas funciona aí até, acho que umas 11, meia noite, depende do fluxo né meu povo vamos seguindo, vamos seguindo aí, como já falei, passamos aí das 9 horas não vou esticar o vídeo muito não quero ir mostrando um pouquinho pra vocês, aqui tem churrasco na chapa vocês vão vendo aí aqui tem mais uma lojinha de açaí então você que vem até Mandaré, vai se hospedar por aqui não precisa ficar preocupado quanto é questão de estrutura pra comer, pra sair à noite, porque tem aí como eu falei pra vocês, não deu pra mostrar a vila lá do Padre Arlindo hoje por conta que tá acontecendo o evento ó aqui tem mais, um local bacana aqui tem a burra artesanal olha só sensacional né aqui ó, tá a igreja de São Pedro, moderna né aqui tem mais um lugar bacana aqui as cadeiras estão juntas, não sei se o petróleo vai fechar vamos mostrar o cardápio pra vocês aqui vocês vão vendo as bebidas ó tá um pouquinho meio indo filmar aqui né porque o cardápio também é arranhado, mas dá pra vocês verem servem todas essas bebidas igual isso aí à noite pra beber deixa eu ver se o outro lá tem alguma coisa pra mostrar pra vocês, ó tá aqui ó então tem aqui comida de boteco, caldinhos, petiscos, molhos estão vendo aí, porções então é uma parte aí que trabalha com bebida né como vocês vão vendo, quem gosta de sair à noite pra beber e aqui ó pessoal tá a minha indicação de restaurante aqui em Tamandaré esquina do Chef ali como já mostrei tá a igreja de São Pedro né fácil identificar, bem moderna tem a cruz na frente e bem aqui a esquina do Chef tá bem mais cheio, o horário já vai se avançando e aqui eu vou mostrar o cardápio pra vocês vamos comer uma pizza por aqui o pessoal de Aracaju e a gente vai mostrar pra vocês aqui o cardápio de esquina do Chef mostrar aí a pizza, eles tem janta regional vou mostrar pra vocês também é só funcionar aí pro almoço caso você queira almoçar por aqui e é a minha indicação aqui em Tamandaré pessoal, vou deixar pra vocês aqui o cardápio do restaurante esquina do Chef aqui em Tamandaré dá uma pausa aí pra melhor leitura vocês vão vendo, os preços são bacanas demais aqui você consegue uma fechada pra duas pessoas por apenas 80 reais peixe grelhado, o que é que é de peixe e camarão são pratos aí que vão servir bem duas pessoas e tem um preço bacana né aí tá aqui ó, petiscos também o pessoal funciona aí pro almoço funciona na noite, tem janta regional self-service ali, apenas 15 reais self-service no almoço é 18 reais aí aqui o pessoal também tem as pizzas tem hambúrguer muito bacana né meu povo uma estrutura muito boa aqui em Tamandaré aqui tem uns contatos o pessoal trabalha com delivery também se você tiver em carteira, por exemplo, quiser pedir desse jeito ó pessoal, vou mostrar aqui algumas opções da janta regional aqui ó, self-service então se tu vem aqui pra nossa região e não conhece as comidas nordestinas ó tem batata doce aqui tem cuscuz, macaxeira ó, tem cará aqui também sensacional, tem guisado galinha e aqui calabrisa né que é comum em qualquer região do país então pessoal, mostrando aqui resumidamente pra vocês mas tem bem mais itens aqui oferecidos pela esquina do chef aqui meu povo, deixando vocês com água na boca olha só pizzazinha de camarão com três queijos ó vamos aguardar a outra chegar que eu vou mostrar pra vocês ó pessoal, acabou de chegar a outra aqui ó é portuguesa com calabreira top demais, fique aí com água na boca mas vamos seguindo mais pra frente que tem mais estruturas eu queria ter filmado um pouquinho mais cedo eu deveria mostrar a movimentação maior né mas ainda dá tempo de mostrar alguma coisa por aqui então aqui em Itamandaré tem aqui a parte central né lá mais ao norte tem também a vila Padre Arlindo como eu já mencionei entre outros que ficam espalhados ao longo das ruas mais ao norte que fica mais na região de Carneiros aí muita gente vem aqui pessoal difícil até achar uma vaga pra estacionar aqui no centro de Itamandaré eu vou por esse lado da rua depois eu volto pelo outro lado pra vocês verem o outro lado também inclusive tá aqui ó supermercado funcionando depois das nove da noite se você precisar de um supermercado isso aqui funciona esse é o supermercado express mas tem várias lojinhas funcionando até agora há pouco viu inclusive lojinha de moda praia né até as nove da noite o pessoal funciona por aqui pois como eu falei eu vim ali pelo outro lado mostrando o outro lado pra vocês então é, tem bastante lojinhas aqui lugar funcionando a farmácia se precisar né então aqui ó açaí e soparia a gente tem que tomar cuidado com os carros pra andar atento ao atravessar a rua final de semana a gente sabe né meu povo muita gente já tá meio alterado de álcool a gente não confia em todo mundo então esses trechos que não tem nada assim como esses pedaços que eu tô passando porque são lojas de outras coisas né que funcionam aí só durante o dia né meu povo aqui é a parte central né comércio mas no meio né como é uma cidade que tem praia ficam aí os restaurantes, as pizzarias e assim é isso aqui não tá na beira-mar né a beira-mar tá mais pra lá e a estrutura de beira-mar não funciona à noite mas isso aqui funciona e o pessoal que tá hospedado aqui na região né Tamandaré tem muitas casas aí que o pessoal alugam durante esse período de férias e o pessoal procura essa área aqui pra comer ó então eu vou até ali na frente e volto pelo outro lado da rua mais uma farmácia aqui mais um ponto de açaí aqui na frente pensa num lugar pra ter lojinha que vem dessa área Tamandaré viu a gente vai seguindo tem uma pizzaria bacana aqui na frente também aqui ó pizzaria do Almirante ela é bem bonita meu filho aqui ó tem bastante pessoas viu pizzaria top então aqui vocês vão vendo que lugar pra comer tem né ó a lojinha aqui ó que vem de é de tudo aqui como vocês vão ver moda e acessórios né tá funcionando também então durante a noite você chega aí de última hora aí o voo chegou mais tarde um pouquinho aí vai chegar aqui em Tamandaré como é que eu vou comprar aquele chapéu aquela bolsa aquele negócio pra sair no outro dia na praia então por aqui tem então vocês vão vendo aí vamos até ali na frente que é um vídeo pra vocês conhecerem como é Tamandaré a noite aí no comecinho de 2024 né finalzinho de janeiro de 2024 aí trazendo essa atualização pra vocês eu lembro que a última vez que eu filmei aqui o Centro à Noite foi em fevereiro de 2021 ainda ó pessoal faz tempo viu quer dizer foi 2021 ou foi 2022 um negócio assim já faz tempo de qualquer jeito faz tempo ó acessórios pra celular também vamos lá meu povo ali na frente tem um parque né geralmente nessas épocas aí de de férias né sempre tem uns parques aí pra diversão principalmente da criançada né tem uma lanchoneta aí por exemplo aqui tem gelo ó você tarde da noite aí e a pressa de gelo também tem água mineral muito bacana né meu povo vou mostrar um negocinho aqui pra vocês pra lá tem mais algumas coisinhas vamos lá vamos até aqui onde tá o parque ó inclusive tiveram essa ideia aí de fazer um trenzinho ó até os adultos vão viu é claro acompanha as crianças ali é puxado parece um triciclo ali puxa é um triciclo o pessoal vai se divertindo aí na noite não procura alguma coisa pra fazer né meu povo pra não ficar na naquela monotomia o tempo todo e nessa praça aqui fica o parque então vamos mostrar é um parque pequenininho não tem muita coisa não mas pelo menos uma alegre criançada aí né também já é tarde né estamos filmando num horário aí mais avançado um pouquinho ali o clube de tiros é os adultos né um monte de adultos ali atirando olha lá o tanto de gente querendo derrubar as balinhas né todo mundo querendo ser bom de tiro ser bom de mira e vocês são bons né nesse joguinho aí é muito atirador vai ter esse outro aqui pra crianças menores esses parques são meio que ambulantes pessoal um mês tá em uma cidade outro mês tá em outra é pros pequenos tem mais alguns brinquedos ali pra frente não tem ninguém utilizando aí vamos por aqui esses carrinhos aqui não sei se pessoal alula ou se é particular pelo menos lá na vila Pá de Arlindo tem esses carrinhos pra alugar pra criançada vamos lá do outro lado da praça mostrar pra vocês tem outros brinquedos lá ah aqui aluga os carrinhos vou mostrar aqui ó olha o tanto de menina pra ser atropelada aqui é fácil olha o tanto de carrinho pra alugar aqui olha só olha o menino aqui tem o que fazer viu vem com a criançada aí tem o que fazer por aqui top né vamos só aqui vamos passando aqui pra mostrar ali do outro lado pra vocês aqui tem esquadrinha e aí pro pessoal jogar tem um campozinho na frente tem a outra quadra ali na frente tem mais alguns brinquedos pra criançada se divertir cama elástica e tal tem uma mini barca é assim ó pessoal é férias né então quem venha pra mandaré vai ter alguma coisa pra fazer né o pessoal não entende porque aquele negócio de bala ali de atirar nas balas ali não tem ninguém e o outro tá lotado será que ninguém viu isso daí? tem vários brinquedinhos aqui né por conta do horário nem todos que estão aí com crianças provavelmente tem o que ocupar e aí o trenzinho começou a girar ali viu vou mostrar pra vocês aqui aí ó o trenzinho começou a funcionar e parece que os adultos se divertem mais do que as crianças né meu povo isso é a verdade né criança dentro da gente nunca morre né meu povo nunca morre ó tem assim também na calçada espetinho e caldinho da Lau vocês vão ver daí frente a câmara municipal aqui pronto tem muito lugar aqui pra você ir comer né meu povo muito bacana assim que der vamos atualizar também fazer um vídeo lá da vila só que a vila tá mais distante daqui ninguém tá nessa região mais central aqui é mais próximo vamos lá repetindo esses trechos aqui eles são comércios normais então a noite não vão funcionar né ou sem ser comércio é o tipo de coisa como aqui a secretaria da educação do município tal essas coisas né aí é uma lojinha que trabalha o pessoal trabalha com energia solar e tal esse tipo de coisa então a noite aí não vai funcionar mas ao longo dos anos aí as cidades turísticas vão se equipando né cada ano vai melhorando por isso que eu sempre falo acompanha o nativo nós fomos da região porque quem viaja o cara viu o ano passado se ele vem esse ano ele vai encontrar mais estrutura ainda aqui em Itamandaré se ele vem no próximo ano vai ter mais coisas ainda então não dá pra basear numa viagem do cara que viajou um ano atrás dois anos atrás três anos atrás as coisas aqui estão mudando todo dia meu povo aqui está uma promoção de pizza grande na pizzaria Salinhos 36 reais pizza grande de mussarela a de calabresa está 39,90 e o pessoal aqui também tem hambúrguer artesanal ali na frente está o capim bambu tem essa unidade aqui tem uma lá próxima aos carneiros né é o negócio mais enfeitado que tem aqui em Itamandaré é o capim bambu vai vendo aí será que o negócio não é enfeitado meu povo que tem isso é bambu viu isso aqui ó vocês vão vendo aqui olha aí top né estrutura sensacional pra ver que tem vinhos ali pra dentro incrível fácil de identificar quantas luzes ó frios, carnes e bebidas ainda está funcionando também por aqui ó olha só então ninguém fica na mão aqui em Itamandaré né meu povo ó mais estruturas funcionando por aqui e a gente segue mostrando por esse lado da rua agora né que lá do outro lado não dava pra ver direito pra terra na igreja de São Pedro e a gente encerra o vídeo tudo é informação né meu povo vai ajudar vocês farmácia mais uma aqui na frente tem o degute né um café chique né meu povo o negócio aqui é chique olha só a decoração desse negócio é é muito top eu acho muito da hora negócio mais fino né você que gosta desses ambientes assim ó essa lojinha também né tá funcionando aqui tem presente de decoração espaço colaborativo olha aí essa lojinha que tá funcionando por aqui e é isso vamos até ali não chegou aqui né já tinha algumas lojinhas abertas aqui tinha outra mais na frente ali de modo a praia e tal mas agora já fecharam por quanto dourado então vamos aqui na frente da igreja de São Pedro e nós termina o vídeo daqui meu povo sensacional então tá aqui a igreja de São Pedro e como eu deixei aí pra vocês ali tá o esquina do chefe então eu agradeço aí a presença de tudo espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo trazendo informações pra vocês espero que tenha ajudado alguma coisa é isso meu povo Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo valeu